E aí Ele arranjou uma vaga para mim, eu estou conhecendo ele agora, porque eu tinha que ter 30 vagas Aí eu tive um problema, ele mandou voltar e ele arranjou para mim Eu quero agradecer ao senhor agora Ah, imagina! Muito obrigado, o senhor foi excelente Então assim, o atendimento aqui é 10 Custo zero Custo zero Vira o SUS Isso é o SUS O Ibe aí, ele estava gerenciando muito bem, graças a Deus Pode aplaudir, né? Pode Pode dar um aumento Acabando de falar para os enfermeiros que estão me atendendo aqui Eu acho uma covardia um jogador de futebol ganhar um milhão e meio, dois milhões e meio Nunca estudou, nunca treinaram As pessoas iguais que salva vírus ganham tão pouco, senhor Rapaz O bilhão